E a gente começa falando de trânsito. Olha, de acordo com os dados da CPTRAN, a Companhia de Polícia de Trânsito, nos finais de semana, cerca de 40 condutores são flagrados em operações da Lei Seca aqui na capital. O número é considerado alto e acende alerta para a necessidade do trabalho educativo no trânsito. O álcool combinado com direção é a segunda causa de morte no Brasil. Foram registrados só esse ano na capital, Aracaju, 71 acidentes por embriaguez ou sintomas de embriaguez, que é quando o motorista ingere bebida alcoólica e se recusa a fazer o teste do bafômetro. O que se percebe nas operações de trânsito da CPTRAN, que é o órgão de trânsito da Polícia Militar de Sergipe, aqui na capital, é que todos os finais de semana ainda existem alguns condutores em conduzir seus veículos após ingerir bebida alcoólica. É tanto que são flagrados uma média de 40 pessoas por final de semana nas operações da Lei Seca. O órgão de trânsito de Polícia Militar, que atua na região da capital, ressalta que a maior parte dos acidentes envolvendo álcool ao volante acontece nos finais de semana, que é quando alguns saem para festas e acabam consumindo bebida alcoólica. Uma combinação perigosa que tem custado a vida de muitas pessoas. A maioria das pessoas que se envolvem em acidente, ou seja, os condutores imprudentes que se envolvem em acidentes embriagados, a sua faixa etária é de 18 a 40 anos, em sua grande maioria, fazendo com que esse público-alvo tenha uma necessidade maior de uma educação para o trânsito e uma prudência para que evite entrar nas estatísticas da CPTRAN. O motorista com sinais de embriaguez que se envolve em acidente deixando vítima fatal perde o direito à fiança, além de responder pelos crimes judicialmente e tem de pagar uma multa de R$ 2.934,00 e tem a carteira de motorista suspensa por um ano. Um condutor embriagado que se envolve em acidente com vítima pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. A gravidade com que possa acontecer o acidente faz com que essa pessoa tenha, além das dores de cabeça administrativa, que é a multa de quase R$ 3.000,00, a suspensão de um ano na habilitação, as penas judiciais pelo crime, além do crime de embriaguez ao volante, o crime de lesão ou de homicídio culposo no volante.